Tudo bem família? Vamos reformar a nossa furadeira de bancada, vou mostrar nesse vídeo passo a passo que nós reformamos ela, pois o nosso mandril já não estava mais centralizado às brocas, as engrenagens já estavam já desgastadas e resolvemos restaurar essa furadeira de bancada que já tem 20 anos que está comigo. Então chegou o momento de dar uma restaurada, lubrificar e ver se tem algum rolamento que precisa ser trocado, que geralmente pela idade dela já precisa ser trocado. Então vamos lá e acompanhar essa reforma? Então vamos começar a desmontar nossa furadeira de bancada, tirando peça por peça. Essa correia já está na hora de trocar, porque ela já está ressecada, já está desfiando, então é preciso colocar uma nova. Vou desligar a fiação, ela já está desligada no disjuntor, então aqui não tem perigo de me tomar choque, já deixei tudo desligado. Vou soltar os fios. Aqui é onde fica a mola, aqui é uma tampa onde fecha a mola, que faz com que a furadeira de bancada retorne ao seu estado normal. Tem que tirar com muito cuidado para ela não dar aquela pancada no dedo. Eu vou soltar essa barra de rosca agora, que ela é um limitador para quando você precisa regular a profundidade ou para quando você também precisa ver a medida de profundidade da furação. Agora eu vou travar o eixo e utilizar essa ferramenta que eu ensinei aqui no canal para a gente soltar o mandril. Esse mandril eu torço ele para poder tirar, ele não é de rosca, ele é um mandril cônico, então quando eu faço isso eu favoreço para tirar ele, mais fácil do que tirar na pancada, como algumas pessoas acabam tirando. Aí eu vou tirar a polia, ela tem dois furos embaixo para a gente ir batendo devagar para sacar essa polia, não dá para usar o saca-poli, aqui é mais fácil utilizar essa peça. Tiramos a polia. Agora eu vou tirar os rebites para tirar essa tampa plástica de proteção. Aqui é um pouquinho justo, mas dá para tirar. Agora eu vou tirar esse anel elástico da ponta do eixo, que ele segura para o eixo não sair. Pronto, agora a gente pode sacar o eixo para cima. Vou limpar para ele poder passar pelo rolamento, se tiver alguma sujeira aqui ele trava no rolamento e dificulta. Então eu vou bater com um martelinho de madeira para sacar esse eixo. Aqui embaixo eu tenho um parafuso allen para poder tirar então essa alavanca que tem a engrenagem, que sobe e desce o nosso mandril da furadeta de bancada. Sacou ele é só puxar que sai. Geralmente todas as furaderas são assim. Agora eu vou sacar para baixo todo o nosso conjunto. Segura firme essa peça, porque quando você tira essa parte da engrenagem ele pode cair. Agora eu vou terminar de bater com um ferro, para poder tirar o eixo com cuidado. Segura para não cair. E sacamos o nosso eixo. Agora vamos desmontar o cabeçote da nossa furadeira de bancada. Pronto, ficou só a base com a torre. Eu vou utilizar para fazer a limpeza, tirar a graxa, gordura. Esse produto é conhecido aqui na região como limpa, chassis e motor de caminhão. Ele fala que ele é na proporção de 1 por 100, que você pode chegar a diluir até 1 por 100. Eu vou diluir 1 por 10. Eu pus 200 ml e vou colocar 2 litros de água. Não esqueçam de utilizar uma luva de latex, porque o produto é muito forte e você precisa proteger suas mãos. Ele limpa de verdade esse produto. Notem que só de aplicar a primeira vez eles falam para aplicar 10 minutos e deixar atuar. Após isso eu vou pegar a lavadora de pressão e vou tirar. Pode ver que até a tinta vermelha já está sendo removida. E ficando a tinta azul, que é a original dessa furadeira de bancada. Quando eu já tinha restaurado ela, eu pintei de vermelho. Então eu vou fazer a limpeza. É um produto perigoso para passar na pintura. Isso daí eu já passei porque eu ia pintar ela mesmo. Então vocês nunca apliquem esse tipo de produto em cima de pintura, que ele remove a tinta também. Não total, mas remove boa parte da tinta. Não podemos deixar nada com gordura. Então vamos limpar bem os rolamentos. Eu tirei a proteção exatamente para limpar e tirar toda a graxa velha dele para eu poder avaliar se tem folga no rolamento, se já tem desgaste ou se eles ainda estão bons. Para quem tem dúvida, essa torre da furadeira de bancada é oca. Não é uma barra maciça. Então eu vou fazer toda a limpeza dela, porque essa parte não será pintada. E sim iremos dar um trato nela para a gente lubrificar e deixar sempre ela do jeito que ela é natural, sem tinta. O ideal é sempre tirar gordura total. Então eu estou passando duas de mão. Estou passando, lavando e passando novamente o produto para ficar bem limpo. E também me ajudar a remover toda a tinta que está mais fácil de sair. Agora nós vamos desmontar o motor, porque esses rolamentos são importantíssimos avaliarmos se esse rolamento ainda está bom ou não. Esse motor, para vocês terem uma noção, ele tem 20 anos que está nessa furadeira e até hoje está intacto. Mas para isso, periodicamente, a cada três anos pelo menos, a gente faz uma manutenção. Então eu vou tirar para avaliar o rolamento. Como ele já está fazendo um barulhinho, é provável que eu tenha que trocar. Agora eu vou dar uma olhada ao rolamento, ele não está muito legal esse rolamento. Deixa eu ver o da frente aqui, olha lá. Não está legal, ele tem folga. Então eu preciso trocar esses dois rolamentos. Vou pegar o saca-pulia. Pode ver que eu fiz uma adaptação naquele saca-pulia que eu mostrei para vocês. Porque ele não sacava esse rolamento por causa do comprimento. Então eu tive que alongar ele. Agora aqui, com muita calma, porque essa é uma peça de plástico. Então nós tiramos aqui essa ventoinha, que refrigera o motor. Com muita calma. Vou passar um lubrificante no eixo, exatamente para facilitar a entrada. Agora eu vou colocar o rolamento novo, que eu comprei. Não pode bater no rolamento, então somente na parte interna dele. Coloco esse tubo para colocar ele no local. Pronto, o nosso rolamento já está novo. Esse também eu só posso bater na parte interna dele. Nunca batam no rolamento na parte externa. Esse é assim mesmo que faz a montagem. Com o velho eu dou mais uma batidinha para ele terminar de encostar. Por causa do eixo. Pronto, rolamento tudo novo, tudo limpo. Agora é hora de montar. Eu bati um ar, limpei com o pincel esse motor por dentro. Também lavei a ventoinha. Agora vamos montar novamente o nosso motor com os rolamentos novos. Pronto, nossas peças já estão pintadas. Pintei a nossa furadeira de bancada com o preto Cadillac Industrial. É uma tinta industrial, não é esmalte sintético comum. Agora eu vou voltar a montar. Já passo um bom lubrificante nesse eixo. Monto agora a base, onde nós regulamos para poder fazer a furação. Vamos montar agora o nosso cabeçote. Então eu vou tirar aqui que eu empapelei, porque não pode tinta no rolamento. Ainda mais que o nosso rolamento está aberto, ele foi limpo. E por incrível que pareça esse rolamento aí, está muito bom. Está zerinho, sem folga alguma ainda. Então vamos passar uma graxa vermelha. A graxa para rolamento é a graxa vermelha, porque ela tem lítio. Essa graxa é excelente para rolamento. Então nós não passamos dos dois lados. O outro lado de baixo já está fechado. Sem graxa, eu passo graxa, eu encho um lado e deixo o outro sem. Volto a colocar a proteção no rolamento. E na hora que ele começar a girar, ele vai esparramar a graxa para a parte de baixo também. Então não há necessidade de colocar a graxa em cima e embaixo. Até porque senão vai dar excesso de graxa e vai aquecer o rolamento. Feito isso, vamos montar o cabeçote. Já vou apertar ele no lugar para montarmos as demais peças. Já coloco a proteção. Ela é meio justa de colocar. Vou colocar os rebites novamente. Lubrificar todas as partes onde tem contato com o metal. Vou aproveitar essa graxa. Pode ser a graxa azul, pode ser a marrom. Como eu gosto muito dessa graxa para rolamento, eu vou utilizar ela mesmo. Para lubrificar todas as partes que tem contato. Onde tem o eixo, onde vai a mola. Então eu passo graxa para preservar melhor. Ela é uma graxa que tem uma aderência muito boa, essa vermelha. Nessas partes onde vai a engrenagem é bom colocar bastante graxa. Agora vamos montando cada etapa da nossa furadeira. Eu tenho que colocar essa peça primeiro, antes de colocar esse eixo. Só colocar o parafuso além de volta e pronto. Está travada, ela não sai mais. Agora se soltar ela vai cair. Ela vai ficar assim porque não tem a mola. Então vamos encaixar a mola e dar a pressão. Não damos muita pressão nessa mola. Apenas o suficiente para que levante o nosso mandril da furadeira de bancada ao seu estado inicial. Agora vamos montar a nossa chave de partida. Esse é o nosso manípulo que estica a base do motor para esticar a correia. Vou ligar em cima primeiro a ligação que vem do disjuntor. Agora eu já vou colocar a nossa polia encaixada naquele rolamento que lubrificamos. Vou batendo bem devagar na parte de cima até ela encaixar totalmente. Não se pode bater muito forte. Estando encaixado, rodando livre, está tudo certo. Agora eu vou lubrificar o eixo, que é o que faz girar o mandril. E onde vai o nosso mandril fixado. Agora eu passo pelos rolamentos. Os demais rolamentos que estão na parte de baixo também só foram engraxados. Não precisou substituir, pois eles não tinham folga nenhuma e nem desgaste. Agora eu coloco o anel elástico novamente para travar o nosso eixo. E agora eu coloco a barra de rosca que limita a furação e também regula a marcação para a gente saber a profundidade do furo. Vamos agora montar a polia no motor. Já coloquei a chaveta, agora é só apertar o parafuso allen e pronto. Nosso motor está com os rolamentos novos. É só montar na furadeira de bancada. Aqui também substituí os parafusos, colocando os parafusos 516 todos novos, com o Royal Porca, tudo zincado, que os outros já estavam enferrujados. Regulo na altura correta, pois as duas polias em cima tem que ficar bem alinhadas. E agora eu faço a ligação do motor na nossa chave de partida. Como eu estou sem os terminais para colocar nessa ligação, eu vou ligar do jeito que ela estava no parafuso, enrolado no parafuso o cabo, para a gente poder ligá-la novamente. Agora eu coloco essa correia nova, comprei uma correia de alta qualidade, que é da Gates, uma excelente correia. Aqui dá um pouquinho de trabalho, porque ela fica virando, mas pronto. Girou, ela se acomoda no local, agora a gente coloca a tampa de proteção. E vamos colocar o mandril, que o meu já estava ruim. Então eu comprei um novo, esse mandril aí, que é o que estava nela. Ele é 3x16, significa broca 3x16mm, e esse novo, olha só, é de broca 1x16, significa vai broca de 1mm até 16mm. Esse é o mandril bem melhor do que o original da máquina. Agora é só colocar ele acônico, encostou, dá umas batidas com a madeira, pronto. Nunca bata com o martelo direto no mandril, e esse mandril é bem melhor. Agora para finalizar, vamos colocar o adesivo do canal. Nossa furadeira de bancada já está nova de novo e pronta para derreter. É isso aí família, gostaram da reforma? Vale muito a pena cuidar dos nossos equipamentos. Isso aqui que eu fiz aqui para o canal, para mostrar para vocês, é um passo a passo de uma furadeira de bancada, como você dar uma geral nela, trocar rolamento, lubrificação, mas vale muito a pena sempre você cuidar dos seus equipamentos. Seja qual for a sua ferramenta elétrica, vale muito a pena. Trocar correia, como nós fizemos, trocamos correia, trocamos mandril, trocamos rolamento, lubrificamos, dê aquele trato e trocamos até de cor. Então cuidem bem dos seus equipamentos, vale muito a pena estar sempre lubrificando, trocando correia, fazendo toda a manutenção, trocando rolamento, para assim o seu equipamento aturar muito e muito tempo. Tanto que agora que nós trocamos os rolamentos do motor, esse motor tem 20 anos comigo. Por isso que vale a pena cuidar da manutenção. Esse motor elétrico já tem 20 anos e continua aqui funcionando muito bem. Então vamos cuidar dos nossos equipamentos, para que a gente não venha acabar gastando tendo que trocar ele. Então meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.